Ganhe dobrado na roleta. Nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar o dobro do que você ganha normalmente. Nessa estratégia que eu vou te ensinar agora, ao invés de tu ganhar 10, 20, 100, 200, 500 reais por entrada, você vai ganhar o dobro. É uma estratégia que, como eu já falei pra vocês, tem estratégias que você tem uma assertividade alta e você ganha pouco a cada entrada. E tem estratégias que você tem uma assertividade menor, mas quando ela apaga, ela apaga um porradão absurdo. Ai papai, essas eu gosto muito. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia com uma assertividade menor, mas que ela bate e você ganha muito. E, primeiro de tudo, Charcoal, como funciona a estratégia, qual que é o gatilho dela. Primeiro de tudo, você vai clicar aqui em estatística, diagrama. E essa estratégia só pode ser implementada, só vale a pena, se no mínimo a dúzia que você for entrar estiver acima de 44% a 46%. Ou seja, a nossa terceira dúzia está com 50%. Então a gente pode entrar e usar a estratégia pra terceira dúzia. Eu vou te ensinar a aposta completa pra dúzia. Como é que funciona a estratégia, Charcoal? Você vai clicar aqui em aposta favorita, aposta especial e você vai entrar aqui na parte de aposta completa. E, obviamente, como a gente quer entrar em aposta completa, a gente vai entrar em aposta completa pra terceira dúzia. Eu vou entrar até com um valor menorzinho, 1,50 mais ou menos, e a gente vai entrar pra terceira dúzia. Pô, Charcoal, e qual gatilho eu sigo? Como que eu entro? É só você olhar o padrão. Ó, deu terceira dúzia, repetiu terceira dúzia. Deu terceira dúzia, repetiu terceira dúzia. Então, pelo padrão aqui que a gente tá vendo, é bom a gente esperar ele dar uma terceira dúzia e repete uma terceira dúzia. Ou esperar pelo menos duas vezes, tá vendo aqui? Entre uma terceira dúzia e outra. Foi duas entradas pra gente esperar duas entradas. Ou seja, era pra gente entrar agora. Se ele não pagar... Ai, não pagou. Eu já vou entrar agora. Porque se ele não pagar, cada vez mais tá mais perto da gente entrar pra terceira dúzia. 36, 31, 33 e 28. Vou entrar agora. Ó, 36, 33, 31 e 28. Essa daqui são as entradas que ele deu pra gente. Charcoal, de onde você tirou esses números? É só você ver os últimos números aqui, ó. Últimos números. Que deu 36, 31, 28 e o 33. São exatamente esses números aqui. Ah, Charcoal, ó. Eu já entrei com valor alto. 160 reais. E era pra eu entrar com valor menor. 160 reais. Mas ele pagando qualquer um dessas terceira dúzia, principalmente os exatamente que eu falei aqui. O 28, o 33, o 36. Esses números vão pagar muito mais. Vamos ver. Vamos ver se o Charcão sabe o que tá fazendo ou se ele é maluco. Vitória. E vitória de porradão. Vitória alta. Tá vendo? Não foi a mais alta do mundo. Não foi a maior vitória que tem. Mas olha como é que funciona. A gente entrou. Vou repetir, tá? Vou repetir. Porque lembra? Quando ele dá a terceira dúzia, ele tende a dar outra terceira dúzia. Mas tá vendo o que aconteceu? Aconteceu 160 reais e pagou 15,40. Olha isso. Vale pra você? É gostoso isso? Ganhar esse valor tá bom pra você? Olha que valor gostoso. Era pra gente repetir aqui. Como a gente já ganhou um valor alto, um porradão, a gente poderia até diminuir a nossa mão. Mas, de qualquer jeito, já tá aumentando nesse valor aqui. Já vão aumentar. Vamos ver se ele dá outra terceira dúzia. Ah, Charcão, e se não bater uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, se não bater? Vai dobrando, vai dobrando. Não. Você não precisa ir dobrando igual maluco. Eu vou te ensinar aqui o que você tem que fazer. Eu só espero que dê derrota agora. Tem que dar derrota. Boa, deu derrota. Charcão, agora é hora de você dobrar? Vai dobrar? Não. Não precisa dobrar. Não vou dobrar. Eu vou repetir fixo. Aí você tá falando, o que é isso? Charcão, não precisa dobrar? Não, repetir fixo. Só clicar aqui em repetir fixo. Não precisa dobrar. Por quê? Porque, olha só, essa daqui, ela nem pagou na nossa maior vitória. Tá vendo? Maior vitória seria se ele desse esse daqui, esse daqui. Mas não deu. Deu no 29. E mesmo assim, a gente ganhou o triplo. Mais do que o triplo. Mesmo assim, a gente ganhou mais do que o triplo da nossa entrada. Então, você não precisa ficar dobrando. É fixo. É a cada duas derrotas, você pode dobrar uma vez. A cada duas derrotas, você pode dobrar uma vez. Nossa! 31 perfeito! O perfeito! Esse bateu... Ai, 800! Ah, galera, meu Deus, passamos de 6 mil reais. Tá vendo? Aí eu vou ficar bolato, porque hoje vai ter live 7 horas da noite. Aí, do nada, eu tava com a banca de 5 mil reais. Vou aparecer na live com a banca de mais de 6 mil. E você vai ficar falando, ah, Charca, você tá subindo a banca fora da live. É fora da live? Mas eu tô gravando e mostrando aqui pra vocês como é que a gente sobe essa banca. Meu Deus do céu! Olha... E aí? Tá ganhando o dobro agora? Não tá ganhando o dobro? Na estratégia aqui, tu não ganha o dobro, o triplo quadro do que tu tá acostumado? Que isso é muito dinheiro, é inacreditável. E a gente ainda tá seguindo o gatilho correto. O jeito de fazer correto, com o melhor gerenciamento possível, o Charcão te ensina tudo, tá? Lembra de comentar aqui que eu vou ler os seus comentários nos próximos vídeos. Comentário do Frederic. Ele tá falando aqui no último vídeo que eu mostrei uma estratégia pra vocês que ela tinha quase 100% de assertividade, só que ela pagava muito pouco e assim, sendo a gente entrava com um valor maior nela. Olha o que ele falou. É loucura essa estratégia. Se dá um que não tá protegido, é mais de 2 mil reais pro lixo. Doideira demais isso. Esquece essa estratégia doida aí. Galera, lembrando, aqui eu passo e te ensino todas as estratégias. Eu te ensino essa estratégia, igual nesse vídeo aqui que você tá vendo agora, que a chance de acertar é baixa, só que obviamente você entrando com o gatilho correto, você tem boa chance de acertar. Mas a chance de acertar é baixa. E se ele bater, ele paga um porradão. 160 reais pagando mais de 800 reais. E eu ensino estratégias também, como naquele vídeo, bota na tela, editor. Nesse vídeo aí que tá aparecendo agora, que é uma estratégia que a cada 10 entradas, você vai acertar 9. Ou seja, mais de 90% de chance de acertividade, só que ela paga menos. E aí você testa as duas e se adapta e vê qual que é melhor pra você. Aqui eu tô te apresentando opções, entende? E aí você escolhe a opção que você acha melhor. O que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo, exatamente nessa estratégia que a gente tava entrando. Ó, aqui a aposta favorita. A gente tá protegendo 36, 36, 28 e 31. Exatamente essa entrada aqui. Mas olha o valor que eu entrei agora. Tá vendo o valor que eu entrei agora? Baixo, entrei com o valor mais baixo. Por que, Jacó? Por que com o valor mais baixo? Cara, olha a quantidade de dinheiro que a gente já fez aqui. Tamo com o dinheiro muito alto. Eu não preciso agora entrar com o porradão. Gerenciamento, galera. E ele já ficou 3 números sem bater a terceira dúzia. Da última vez que ele ficou 3 números sem bater a terceira dúzia, ela já bateu linda. Vamos ver se ele vai bater agora. E lembrando, se não bater, não tem problema. A gente tá com o valor baixinho. Ó, 32. Nossa! Perfeito! Mais uma vez. 54 vai bater quanto? 54. 200. Que isso, galera? 288 com 50 reais. Olha isso! Você entra com 50 reais e aqui você não ganha o dobro não. Você ganha mais de 4 vezes mais. Nesse vídeo eu tô te ensinando a estratégia que você vai ganhar mais de 4 vezes mais. Só que lembrando, essa estratégia, caso você vá aplicar na tua casa, não quer dizer que você vai pegar 4 vitórias, 3 vitórias aqui, vai fazer 4 operações, 3 vitórias e 1 derrota. Não é assim. Pode ser o contrário. Você pode pegar 3 derrotas e 1 vitória. Só que essa 1 vitória, você vai recuperar tudo que perdeu e ainda assim sair no lucro. Essa é o coração, essa é a particularidade da estratégia. Você pode perder muito mais do que você tá ganhando, mas quando você ganha, você recupera tudo e sai no lucro. Só que, como a gente tá entrando no gatilho correto, exatamente o gatilho que vocês estão vendo que a gente tá entrando, tamo vendo o padrão, tamo repetindo o padrão e reproduzindo esse padrão e a gente tá pegando vitória, a nossa assertividade é muito maior. Claro que não é 100%, mas a nossa assertividade é muito maior. E hoje vai ter vídeo 7 horas da noite, live, desculpa. Hoje vai ter live 7 horas da noite e eu vou estar junto com você. E aí, você vai estar participando da live de hoje e aplique essa estratégia agora. O link de cadastro tá aqui embaixo e você vai ver o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Inacreditável.